O que leva o menino a vida do crime em falta de opção Uma grande ilusão plantando na boca pra virar patrão Aos 23 anos de idade assumiu a gerência por eficiência E se arriscando ganhou experiência Sua mãe decepcionada não sabe o que faz Mas já é conformada com o acontecido e disse Ô meu filho, não faça mais isso pelo amor de Deus Não me faça passar por onde não preciso Siga o meu exemplo, sou trabalhadora Mas infelizmente não fiz faculdade Foi dias e nois lutando e lutando Mas tudo que tenho com dignidade Ai que saudade daquele menino Correndo sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu filho deve cantar Não é como antes, hoje em seus olhos eu só vejo maldade Lembro como fosse agora um menino pequeno, gordinho Moreno, correndo na rua e jogando bola Com o tempo ele foi crescendo e se envolvendo Com os elementos que sempre ficavam na porta da escola E sua mãe com preocupação não disse em vão Com grande aberto no seu coração Agora você tem sua cabeça e nunca se esqueça Dos meus conselhos me faça passar por onde eu mereça E dê muito orgulho pra mim porque eu amo você E a cada dia mais você amadureça Mas que cabeça fraca foi indo de balão nessa vida louca E começou a usar droga Na escola acabo de lavar aula pra dar um rolê com a rapaziada Essa era a sua vida agora Travou no mundo do vício, endividada até o pescoço Não pagou desde o início, sem condição e com a missão Hoje nada é mais como antes, virou o desgosto pra sua coroa Depois que virou traficante Meu Deus, ai que saudade Daquele menino correndo sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu filho traficante Não é como antes, hoje em seus olhos eu só vejo maldade Filho, não se afunde na vida bandida Que não tem saída, você nem família com Deus Os outros você tem que aprender Infelizmente a realidade estou me preparando Para o pior, você pode ser preso ou pode morrer Eu não quero ser um mal, se calma É um conselho para lá pensar Porque amanhã pode ser tarde Só imaginando, já me sinto mal Por onde você anda, tem muita maldade Como eu queria voltar no jogo vendo suas fotos Daquele menino eu sinto saudade Meu Deus, ai que saudade Daquele menino correndo sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu filho traficante Não é como antes, hoje em seus olhos eu só vejo maldade Ai que saudade Daquele menino correndo sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu filho traficante Não é como antes, hoje em seus olhos eu só vejo maldade Eu fiz o que pude, eu fiz minha parte Somente eu sou guia, assim é a vida E eu te entrego nas mãos de Deus O destino aconteceu Era noite dublada, uma moto, dois caras chegadas Tirando o zentelo da nada Vai, polícia, vai, encosta aí Não sou o maior doce, pergunte, vai, cadê doce só Não interessa, não tô municípulo, sai, classe, classe Turma, 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 turma Meu Deus, ai que saudade daquele menino correndo, sorrindo com os olhos cheios de felicidade Brincando, pulando, jogando bola nas pedras, empinando o pipa na laje Ai que saudade daquele menino correndo, sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, mais uma mãe que chora na chuva se molha Abraçando seu filho, vendo ele ir embora Ai meu Deus, ai que saudade A vida do crime não compensa, para e pensa